Ah pessoal, por causa de eu desligar o GTI, que é a transmissão do jogo, a live, interrompe-se. Ai ai, agora olha. Puxo outra vez. Vou eliminar aqui um, uma live, porque pessoal, não correu muito bem, tive que desligar no momento. No modo carreira pessoal do FIFA, eu já, vários clubes já me contrataram. Não, eu estava no Bull, né, como vocês sabem, depois fui para o Benfica, eu depois do Benfica, agora estou na Roma. Agora vamos ver se, alguém vai me querer contratar de novo. Transferir. Imagina, pessoal, vai em Paris Saint Germain. Ah, Paris, ah, ou Paris ou Atlético? Se vier o, ah, ou Atlético? Se vier o, ah, ou, ou Atlético? Não sei se vou, claro. Não sei. Mas se vier... E eu entro. E entro, fica umas, uma ou duas temporadas. E eu depois vejo o outro, o outro clube para entrar. É, pessoal, eu não gosto muito, não gosto de ficar muito tempo com o mesmo clube. Eu gosto de, de andar clube a clube. Barcelona, também. Não, a Barcelona não entrava. Se eu entrasse... Se eu entrasse, era só para ajudar o Barcelona a ganhar os jogos. Mas não, eu entrava mais rápido no Real Madrid. Já tem o meu 1 milhão ou GTA? Ah, já tem o meu 1 milhão. Tá, o que vamos fazer agora? Vamos ver agora. Ah, janeiro, eu vou ver quais os carros que estão em promoção. 34 milhão. Só aquele carro que está em promoção. Bosta. Não, eu não vou comprar este carro. Uma banheira, foda. Eu, pessoal, eu quero fazer assim um carro de... De drift. Mas não sei qual é o carro que eu devo pegar. Oxi, um carro novo. 1.700 mil. Deixa eu ver como é que é o carro. Ah... Eu não comprava. Um carro militar. Eu não comprava, pessoal. Para que é para ter esse carro, tipo, uma semaninha e vendê-lo? Quero um carro de drift. Quero um carro de drift. Agora o problema está. Qual? Olha. D-Class Drift Tampa. Este carro aqui eu já tive ele. E este... Ou... Ou este daqui, olha. Onde é que ele está? Está aqui. 100 mil. Para comprar. Vou ficar com 900 mil. 900 mil. 920 mil. 1573. E depois mais a tonagem deste carro. E depois... E... Deixa eu ver aqui. Aceleração. Tração. E o freio está muito, muito mal. Não. Deixa eu ver o freio do outro. Deixa eu ver o freio do outro. Deixa eu ver o freio do outro. Tá aqui. É... Tá aqui. E o outro está pior ainda. Tração. Este aqui. Estão igual ao outro. Este aqui está pior. E este eu acho que também está pior. Acho que vou comprar a Porsche. Vou comprar a Porsche. Deve ter mais outro carro aqui. Tenho um início a Skyline. Mas o início a Skyline. Já tive ele mais de sete vezes. Sete ou nove. Já nem sei. Ah... O resto não... O resto não... Não... O resto não me chama muito. Atenção. Ah... Deixa eu ver... Ah... Ah... Onde é que eu tenho... Deve ver... Isto aqui é carros de... Bombas e quem? Deixa eu ver... É... Nada. Nada. Nada de especial aqui. Oxi. Ora... Ei... Vou comprar este avião. Estou brincando. Fogo. Pessoal. Bora tornar... Parabéns. Bora tornar então a Porsche. De Drift. Para Drift. Quer dizer. Vou pôr ela... Desta cor aqui que nunca tive. Nunca tive nenhum carro com aquela cor. Ah... Esse dói. Vou abrir o meu dinheirinho. Assumir. Agora bora para a garagem. Esperar o carro. Eu tenho um Nissan GT-R. Lá na garagem da Penthouse. Vou ter que ir buscá-lo. Aquele carro é muito bom pessoal. Aquele carro ali tem muitos quilómetros rodados. É o carro que eu mais uso para fazer Caio Perico. Mas usava. Agora já não uso. Agora eu tenho a agência. Deixa-me tirar estes óculos. Que já não é... Não é festa. Não. Não é chapéus. Oh pessoal. Eu não sei qual é os óculos que eu compro. Olhem este. Olhem este pessoal. Isto aqui foi dado. Olhem este. O que é que... Porquê que eu fui comprar isto? Ai. Falá nisto. Tenho que pensar uma moto. Para usar estes óculos. E aí. Porquê olhem pessoal. É Julién. Estes óculos aqui são... Para ter com isto aqui. Parabéns Dario. Estás com isto. Estás errado. Eu só comprei estes capacetes pessoal porque são grátis, estão a ver pessoal? Isto é o que eu usava antes, a conduzir uma moto e a fazer bosta pela sociedade. Agora não é preciso. Este óculos aqui está massa. Este aqui também. Este aqui é óculos de festa que eu uso. E pronto. E o fogo na minha cara é bem feia. As correntes. Vou pôr uma dourada. Brinquinhos. Brinquinhos. Vamos pôr estes aqui. Epá. Oxi. Reste de festa. Ó pessoal, eu juro pessoal, eu nunca comprei isto aqui. Esta aqui. Prontos. O carro. Já chegou. Está aqui o carro. Ó a cor ficou bonita. Agora vou para a Benis. Isto aqui não é o carro. Isto aqui é a Porsche normal. Agora vou pôr Porsche Drift. Vamos para a Benis e pôr. E vou pôr a magia nele. Oi. Estes aqui. Estão. Um. 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 Mais dinheiro. Um. Um. O que eu fiz no carro. Um segundo. Deixa-me passar aqui. Obviamente. Eu tenho um novo possível. É que está aqui os gays a explodir uns aos outros. Vamos lá. Vou ficar com muito pouco dinheiro. Pronto já está. Vamos melhorar os freios. Ah, deixa estar normal. É, deixa estar. Motor. Melhor. Escapamento. Com esse. Paralamas. Este aqui. Capô. Não gosto do estilo preto. Por assim. Não quero isto. Capô não gosto do estilo preto. Por assim. Cala um. Por assim. Olha a cor. É, olha a cor. É, eu estou a ver. Estou a ver tudo preto. Aqui em cima. Estou a ver oh deficiência. Aqui é One. Que porra é essa? É as faixas? Não é ali. Sou um burro. Eu não quero por ali. Painel. Epá. Assim vai. Calou One. Já não disse para tu calares. Sim. As portas. A drift mesmo. Os bancos. A drift mesmo. Os bancos. A drift também. Não. E vou gastar meu dinheiro todo. Deixa estar o volante normal. Pelo menos. Sim. As luzes. Põe esta. Kits nenhum. Não é preciso nenhum. Isto aqui é um carro de drift. Não é carro de estilo. Carro de drift tem sempre umas coisas aqui. Vou pôr qual. Vou pôr esta. Estou a gastar o dinheiro. Não faz mal. É claro. Ah. Dá para mudar. Olha. Assim fica bonito. Deixa assim então. Não. Cor secundária. Ah ali em cima. Bora por um. Ah preto já está então deixa. Cor interna. Opa já disse que não quero. Vender. Achas. Hum. Não deixa de estar assim. Spoiler. Ah claro eu gosto de spoiler. Sou apaixonado por spoiler. Não não deixa ele rebaixar de tira. As rodas. Não tenho dinheiro para rodas. Então deixa de estar as rodas normais. Só fechar aqui as janelas. Olha estou com. 888 euros. Dólares quer dizer. Só para fazer este carro. Gostei de dinheiro. Pô. Não fico com o que eu queria. Porque estou com pouco de dinheiro. Mas já. Nunca vai. Não está. Dinheiro não fico preocupado. Amanhã. Mas já estou com muito dinheiro Agora eu quero testar Toma um pouco para fazer uma ideia Toma um pouco para fazer uma ideia Eu pensei que já não tive aquele carro Olha Desculpe-me a senhora Estou testando meu carro Vai tomar Vai tomar Parabéns Não vi que tinha aqui uma parede Não! Acho que está friado Não, não está Estou sempre lento mesmo Ai que desculpe Pronto Quase que batia aconteceu agora Bom Parabéns Parabéns Vou ir com tudo Para ali, para o teu ferro Que que ée que eu fiz Que que ée que eu fiz Pessoal Parabéns Que ée que eu fiz Em vez de acelerar Que que ée que eu fiz Pessoal Parabéns Eu não estou habituado com isto aqui porque eu estou habituado a fazer Drift, mas eu não estou curto. Parabéns. Vamos fazer aqui uma coisa. Estão a ver, pessoal? Isto aqui é Drift. Parabéns. Eu acho que vou fazer subir. Subi. Não sei como, mas subi. Parabéns. Vai para trás, para trás, para trás, para trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jajaja Uff! Quase! Vou soltar! Já soltei! Uff! Esta aqui foi bonita! Não foi? Não foi? Vocês diziam que não? Desculpe meu senhor! Foi sem querer, foi sem querer! Não era preciso ser chamada a polícia! Só por causa disso vou estar a levantar o resto! Ah não! Vocês que é quem? Estão a levantar o resto? Onde é que ele está? Onde é que tu estás? Onde é que o resto está? Onde é que o resto está? Onde é que o resto está? A polícia é a pessoa! A polícia é a pessoa! A polícia é a pessoa! Vamos esconder aqui! Veja! Como é que vocês viram? Estou a esperar mais 10 minutos de segundos que já vais ver! Você está morto! O que vamos ver então? Estás preparado? Estás? Estás a vir contra mim? Arma errada! Já fostes? Oh, tu também vais já. Não, não pega a minha mão aqui. Tu também vais. Tu já fostes. Calou. Opa, morrestes? Ele também morreu. Oh, eu disse que calou. Vai, estou com 9000 balas. Podem vir todos. Já foi. Já fostes. Eu também já fostes. Tu também. Já fostes. Você é um grande f*****. Não esperava. Mas deite as outras. Também já fostes. Posso ficar aqui até amanhã. Fostes. Já fostes. Não mudaste. Não mudaste. Não mudaste. Não mudaste. Oh, a arma é boa. Não mudaste. Queres ver? Anda, agora pode ir. Anda. Arma do Rambo agora. Arma é arma. Oh, fogo. Estou mal. Anda. A travessa está feliz. Queres ver? Primeiro é melhor. Vai para carregar. Tchau. Vamos lá. Eh, pô. Nem estive aí. Esculpa. Esqueci o que estive. Ok. Oh, não. Carregaram logo agora. Oh, não. Tchau. 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 Tu também já vais. Tchau também. Tchau. O que é que aquele gajo está ali a fazer? Ele. Aqui bora. Matai. Oh. Pum. O outro. Opa. Tchau. Tchau. O que? Tem um gajo ali. O que é isso? Qual é o meu primeiro? O que é isso? E agora pessoal? Agora vou disparar aqui um pouco a seta aqui Pega fogo carro, pega fogo, pega fogo agora Morreu 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 também Está difícil pessoal Se tivesse aqui um gajo para me salvar Mas parece que vamos ter que esperar Se tivesse para fugir Aquele carro Vou ir daí E agora 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 14 15 14 15 15 16 18 15 Sebastião! Não, não mais! Calou Ali vai ter que ser mesmo assim Fogo estão todos ali Calou Se tivesse um cada vez Agora não, ali todos os sentidos Estou a causar aquilo Que limição Aqui, poste Estou achando nem Oh, poste Estou ali Estou aflada Oh! Estou otimando Um... Eeeh, está aqui, meu irmão. E agora? Um que é bem? Vamos tentar fazer Pessoal, eu acho que eu tenho que fazer uma maneira de fazer fuga. É isso que eu vou fazer. Vou ver se aquele carro ali está bom e vou fazer fuga. As portas não estão bloqueadas e vou fazer fuga. Vou tentar matar todos ali e fazer fuga. Ah, bosta. Estou sem vida. Estou com vida. Estou sem vida. Ah! 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 Não vou хвоar depois. Olha o tom do macaco, pessoal. Está aqui perto. Eu preciso ir para ele Estão ouvindo mais policias? Sailor! Estão soldiers? Vão тяж... Não, caí este! clip-up Cl Oil Lire aqui longe ểve aqui Pharmel! . 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 Eu ia escapar Eu vou ter que fazer a fuga Eu não saio daqui quando não fazer a fuga de 5 estrelas Ainda não estou mais daqui Bosta Este carro aqui vou levá-lo para mim Perdeu ladrão É meu Vou tornar este carro para Drift Decidi melhor já não quero a Porsche Agora acabei melhor pessoal Que a Porsche não vale nada Se vocês querem um carro de Drift pessoal Não comprem a Porsche Comprei outro Mas não comprem aquela Comprei um furto É muito melhor 12 mil Quase que ia fazer a fuga de 5 estrelas Eu perguntei-te alguma coisa Eu perguntei-te alguma coisa Fuga E eu Bato contra Um posto Faço um macharré Faço um bobo para trás E Vem um carro vai contra mim E dão Morri E Dá para vender carros aqui para não? Não Toma A agência não serve para nada A agência É Ai Só tive este carro duas vezes Oh 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 vai dar cá o pior aí? Ah não Não sei Mas acho que sim Não vou comentar Eu vou tornar aquele carro pessoal que eu... Parabéns Eu vou tornar aquele carro pessoal que eu puse na minha garagem E... Vou para outra cruz A mostrar os meus carros e o quê? E falar sobre o jogo Vão para o jogo de mágico Acho que, por isso vem aqui Descursos Querido Vão para o jogo de mágico Temo Agora... Não! Parabéns! Mecânico! Qual era? Não, este aqui não era... Tenho... É ele! Eu trago ele para ti! Começam a gritar... Não... Que música é essa? Eu gosto de carros antigos... Muito lindos... O que te traz hoje? Ainda tenho que ir buscar o JTR... Para-choques... Olha... É... Um chão... Escapamento... Não sei porquê que estou... Lugos neon... Cor... Eu já sei qual é a cor e tudo... Pintura... Ah pois... Disse que não ia mudar... Spoiler... Spoiler fugiu... Mas está bem... Estou usando... Turbo... Você tem um ótimo taste... Preto... Preto... É todo vermelho... Não... Vai ficar enjoado... Branco ou preto? Branco... E eu ponho um vermelho... Isso é a mesma coisa que usam em carros armados... Não... Calau... Eu perguntei tal uma coisa... Yeah... Antes... Há pessoas que demoram muito a terminar... E eu... Uns minutos... Estão... Este é o meu chão... É o carro que eu vou usar na rua... Já tenho carro de corrida... Este é o carro que eu vou andar pela rua... Espera aí... Deixa eu ver aqui uma coisa... Este é o meu primeiro tasteiro... É o meu carro antigo... E como já acabou o natal... Vou tirar... A estampa do natal da Range Rover... E vou andar pela rua... E aquele carro que é... Que é da agência... Vou pôr ele... Tipo... Quando eu for tipo... Cortar cabelo... Ou fazer uma tatuagem... Vou andar com aquele carro... E... Normal... Ou ando com este... Ou com a Range Rover... E o jogo voou agora... Não... Agora vai para a agência... Eu vou buscar o GTR... Já não sei como é que está o GTR... Eu acho que o tonal... Ele melhora... Eu vou pôr mais coisas... Bonitas nele... Que eu acho... Que nesse dia... Eu pus ele todo dourado... Não quero... Não quero... Ser um associado dele... É... Estão a ver pessoal... Depois dele todo dourado... É... Mas vou mudar... Queres te matar meu senhor? Então... Este carro mesmo sem turbo sem transmissão é um demônio mas quando você põe um turbo o carro vira mais demônio ainda bora lá, vou pôr o carro mais bonito posso pôr em licença Kline mas não quero freios, não vou pôr freios vou pôr esta aqui que não tem preciso mudar tudo neste carro o equipamento está certo 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 não certo certo não ainda não sei qual é que vou pôr então nem vou pôr porque se não estou a gastar dinheiro à toa agora chegamos na cor bora lá espera aí o branco não está aqui o branco está aqui é essa mesmo assim emblema tira não quero não tira também no Santo António agora vamos servir para as luzes cor vamos pôr aqui um até que combina um branco não tem preto para não acho que não não tem equipa de nenhum preto o 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